Prepare-se, você está prestes a conhecer um mundo de fantasia e diversão. O Battle Carreiro World é o maior parque temático da América Latina e também eleito o melhor pelo público através do TripAdvisor Traveler's Choice. Localizado na cidade de Penha, no belíssimo estado de Santa Catarina, o Battle Carreiro World fica ao lado do aeroporto de navegantes e cercado por alguns dos mais belos pontos turísticos do Brasil. Florianópolis, a 100 quilômetros, é a ilha da magia. São 42 praias para todos os públicos. Bombinhas e Porto Belo estão a 60 quilômetros e são mundialmente conhecidas por suas águas calmas e transparentes. Balneário Camboriú dispensa comentários. A cidade com maior estrutura turística do litoral sul brasileiro fica a 30 minutos do Beto Carreiro World. Balneário Camboriú conta com uma enorme rede hoteleira. Itajaí fica a 30 minutos e tem belos atrativos naturais, como as praias do Atalaia e Praia Brava, rota internacional de cruzeiros. Penha, a cidade-sede do Beto Carreiro World, é um refúgio com exuberantes recursos naturais, 19 praias e variada rede hoteleira. Em meio a este belo cenário turístico que está o Beto Carreiro World, com atrações para todas as idades, o parque está dividido em nove incríveis áreas temáticas. Vila Germânica, arquitetura e comida típica alemã, reunidas em uma área com belíssimo paisagismo. Conta ainda com a Tigor Mountain, uma montanha russa para todas as idades, e o show com almoço Excalibur, que leva você à idade média com duelos entre bárbaros e cavaleiros. Na Ilha Pirata, você vai procurar pelo tesouro escondido do barco do Capitão Flick. O zoológico Beto Carreiro conta com mais de mil animais das mais diversas espécies. A Priplikland é um mundo de cores, onde os pequenos se divertem sem preocupação. Madagascar. Os personagens mais queridos do cinema agora estão no Beto Carreiro World. E aqui você ainda assiste a um show de som, luzes e efeitos especiais para 2.400 pessoas. E ainda vai encontrar pelo parque outras estrelas do cinema, como o Po, o Kung Fu Panda, Shrek e sua turma. Terra da Fantasia. Embarque em um trem onde a imaginação não tem limites. Velho Oeste. A área que deu origem à principal temática do parque. O Sonho do Cowboy. O espetáculo conta de forma divertida e emocionante a história de Beto Carreiro, o herói que deu origem a todo o parque. A Avenida das Nações leva você por lugares mágicos. Como o Bloom, um show de luzes e acrobacias apresentado por personagens que transportam você ao fundo do mar. Ainda na Avenida das Nações, você encontra a Praça de Alimentação, com opções para todos os gostos. Aventura Radical. Só os mais corajosos encaram os monstros do Portal da Escuridão e as montanhas russas com loops e tematizações incríveis, como a Fire Whip, única montanha russa invertida do Brasil. E as torres de queda livre Free Fall, de 40 metros de altura, e Big Tower, de 100 metros, levam você ao limite da adrenalina em queda livre a mais de 100 km por hora. O Velozes e Furiosos Show é uma parceria junto à Universal Studios. Inspirado na série de filmes, o espetáculo conta com muita velocidade e manobras incríveis de carros, motos e caminhões. Além de todas as atrações já inclusas no passaporte de acesso, o Beto Carreiro World conta com vários opcionais pagos à parte. Sobrevoe o parque e toda a natureza em torno entre montanhas e o oceano atlântico em um passeio de helicóptero. Dirija máquinas que são o sonho de consumo de muitos nos supercarros. E faça uma corrida em um cartódromo de padrão internacional, além de vários outros serviços que tornarão o seu passeio ainda mais inesquecível. Viva as melhores férias da sua vida, descubra Santa Catarina e se encante com o Beto Carreiro World. Beto Carreiro